Não morreu, não terminou, não é o fim, não, não acabou Deixa pensar que eu te esqueci, que você perdeu, que é o seu fim Mas eu cheguei, eu vou agir, o que eu falei, eu vou cumprir Deixa pensar que acabou, eu vou surpreender até quem desacreditou Mas eu cheguei pra operar, eu vou agir, eu vou curar Eu vou chegar primeiro e vou ressuscitar, está chegando o tempo de cantar Chegou o tempo, eu estou escrevendo uma nova história Eu estou te curando e restaurando agora, você irá sorrir onde você chorou E o tempo de cantar, chegou o tempo, e vai surpreender o que eu vou fazer Não pense em desistir antes de acontecer Eu vou fazer além do que você sonhou, bem maior do que imaginou E o tempo de cantar, chegou o tempo, e vai ser o tempo, e vai ser o tempo